Música Olha essa peça que eu tenho aqui comigo hoje Esse aqui é o Crafter Marro Premium Esse violão aqui é uma edição de comemoração da Crafter Assim ó, não tem o que falar O acabamento impecável deles Eles tem toda essa parte aqui com as folhas, com detalhes de folhas Eles tem várias outras edições Mas essa peça aqui é uma das mais lindas Vale lembrar que esse instrumento tem tampo maciço em espruce Lateral fundo e o braço dele em mogno E para fechar com chave de ouro Ele tem dois captadores Um microfone interno e o captador piezo na ponte Isso vai te dar possibilidades infinitas de som Para te trabalhar com o balanço Então tu pode dosar o quanto tu quer de um e o quanto tu quer de outro Gente, esse instrumento é completasso E é claro que a Crafter não ia deixar esse instrumento belíssimo Sem um bag clássico da Crafter Então ele acompanha aquele bag bem estofado Para te carregar para lá e para cá E sempre está com o teu instrumento, cuidado Gente, arrasta para cima Tem o nosso site com todas as informações E chama no contatinho Tchau 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 Tchau